Como podemos melhorar o CTR dos nossos anúncios no Facebook Ads? E bom, antes da gente responder essa pergunta, o que é o CTR no âmbito do Facebook Ads? O CTR é uma medida que indica a taxa de cliques que um determinado anúncio recebeu. Ele vai pegar o número total de cliques e dividir pelo número de vezes que aquele anúncio foi visto. E tem três coisas principais que influenciam o seu CTR. A principal delas, a primeira coisa que você deve mudar, caso você queira melhorá-lo, é o criativo. Ou seja, a junção da imagem, o vídeo, o carrossel, enfim, com o texto e com o título. Então você tem que testar criativos diferentes. E aí não é só pegar variações de uma mesma imagem, não é só pegar diversas coisas parecidas e colocar. Não, o ideal é que você teste estímulos diferentes, que você teste ganchos diferentes, que você teste emoções diferentes. Tente despertar emoções diferentes nas pessoas. Teste modelos de imagem diferentes, por exemplo, colocar ele de uma forma um pouco mais minimalista, uma forma um pouco mais conceitual. Ou colocar mais em contexto mesmo, tipo, aquilo acontecendo com a pessoa. De testar com pessoas, de testar sem pessoas, de tentar gerar uma curiosidade, de tentar formatos diferentes também, né? Sei lá, o carrossel, o vídeo, ou tentar uma imagem. Enfim, você tem que testar estímulos diferentes. Porque se você colocar um criativo que é muito parecido com o que já está, muito provavelmente o CTR não vai ter uma mudança muito drástica. Então, quando a gente testa estímulos bem diferentes, a gente consegue ver o que de fato funciona para aquele público. E aí a gente entra na nossa segunda possibilidade de melhoria, que é o público. Talvez o público que você está mirando, né? O público que você está segmentando para aqueles anúncios, ele não está fazendo sentido. Então, testa públicos diferentes para os mesmos anúncios. E aí você pode testar interesses diferentes, você pode testar características demográficas diferentes. Por exemplo, você pode dividir aquilo só para homens e só para mulheres. Vê o que tem mais, o CTR maior, para qual os seus anúncios estão fazendo mais sentido. São para homens ou para mulheres. Se tem diferença de fato. Você pode testar a parte da idade também, fazer segmentações de 10, 20 anos. Ver se funciona mais para públicos mais jovens ou para públicos mais velhos. Você também pode testar a parte regional. Será que isso faz mais sentido para uma determinada região do Brasil, para uma determinada cidade? E você também pode testar nível de consciência do público em relação a você. Poxa, testa um público mais frio, em contraste com um público mais quente. Qual vai ter um CTR melhor? E você vai identificando formas de estar melhorando o seu CTR, de estar entendendo melhor o seu público. Mas também depende de um terceiro fator, que é o tipo de campanha. Então, o tipo de campanha também influencia no seu CTR. Porque algumas campanhas, como de alcance, como a campanha de reconhecimento de marca. Ela, de fato, vai ter um CTR menor. Porque não é o objetivo dela. Então, se você está tendo um CTR baixo, tenta diversificar o tipo de campanha. Tenta uma campanha de tráfego, se for para mim. Tenta uma campanha de engajamento, se for alguma coisa. Tipo, alguma coisa que você quer gerar comentário, gerar alguma coisa. Enfim, teste tipos diferentes de campanha para ver se terá um impacto no CTR. Lembrando também, para finalizar, que a gente tem um CTR de cliques no link. E um CTR de cliques totais. E o que importa para a gente, na grande maioria das vezes, é o CTR de cliques no link. Então, não adianta você ter um CTR muito grande. Tipo assim, da pessoa clicar para ler o texto. Para ler o resto do texto que estava na sua publicação. Ela não clicar no link, isso para nós não é muito relevante. Então, pega sempre a questão do CTR de cliques no link. E bom, espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro. E que você consiga, de certa forma, estar melhorando as suas campanhas. Melhorando o CTR dos seus anúncios. Até uma próxima. Um abraço.